É um projeto inovador que a gente está trazendo para São Vicente. Estamos lá em fase final de implantação e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um marco na história da cidade, só por existir. Te digo por quê. É o primeiro sistema de monitoramento urbano que São Vicente implanta, que São Vicente constrói na cidade. E a gente entende isso como algo necessário, tanto do ponto de vista da segurança pública, quanto do ponto de vista do controle do que acontece na nossa cidade. Então, a gente está trazendo para a cidade uma tecnologia de ponta que outros municípios têm também investido e têm dado certo. Eu conheci essa tecnologia um pouco mais de um ano atrás, para você ter noção, e agora a gente está finalmente conseguindo investir nisso e implantar na cidade. São tótens de segurança e uma base de monitoramento em conjunto. Vem com o conjunto da obra que a gente está trazendo. 30 tótens. Vou colocar esses tótens na entrada da cidade, nas principais vias, em eixos de grande circulação. É o início de um projeto de implantação. A gente pode vir a implantar mais tótens como esse. Qual que é a ideia? O tótens é um aparelho de 4 metros de altura, 4,25, com um giroflex em cima, uma câmera 360 graus, que enxerga a mais de 1 quilômetro de distância, em locais de grande circulação de pessoas, um botão do pânico que você aperta e fala direto com a base da GCM. A base, por sinal, que pela primeira vitória da cidade vai trabalhar em conjunto. PM, GCM, trânsito, SAMU, bombeiro, civil, todos em conjunto, para dar uma resposta mais rápida para a população. Essa base também que faz parte desse projeto. Então, tem sinal de voz nesse tótens, tem botão do pânico e nas entradas da cidade tem leitor de placa, para que a gente não seja mais o quintal da Baixada Santista, porque essa é a cidade que eu recebi. Uma cidade que era uma sombra, sem nenhum tipo de monitoramento urbano, onde entra quem quer e faz o que quer aqui dentro. Essa bagunça a gente vai começar a acabar. Digo, por exemplo, resíduos da construção civil, o RCC, a Baixada vive uma crise do lixo. Todas as cidades têm problemas e a gente não é diferente. A crise de como tratar os seus resíduos. 80% do RCC, do resíduo da construção civil, que se trata em São Vicente, que tem que se dar um destino em São Vicente, não são advindos da própria cidade. 80% são advindos de outras cidades da Baixada. Ou seja, São Vicente é o principal da Baixada. Exatamente, entram caminhões na cidade e jogam para cá. E a gente que se vire, uma cidade que já tem problemas, tem que ainda cuidar disso. Com esse leitor de placa nas entradas da cidade, a gente vai impedir isso. A gente vai começar a pegar esses caminhões irregulares que entram na cidade. Pessoas em situação de rua, que muitos municípios usam como política de assistência social, pegar, colocar numa van e jogar para outros municípios. A gente tem casos e casos de pessoas em situação de rua que foram jogadas aqui para dentro de São Vicente, para que a gente tenha que cuidar. A gente vai começar a pegar essas vans que entram na cidade e começar a autuar, criminalizar, inclusive, os municípios que fazem esse tipo de política conosco. A gente vai começar a dar ordem e controle na cidade. É o início de um processo de monitoramento, é o início de um processo de desenvolvimento.